A estalvega girou, passou perto do meu pescoço Não conviei, não conviei, não sou nenhum bestaço eu uso A coisa parecia fria, antes da luta começar Mas logo a estalvega surgia, girando vela pelo ar Eu pulei, eu pulei, e comi no doce macio Só queria matar a pome no canabial na beira do rio Eu pulei, eu pulei, e comi no doce macio Só queria matar a pome no canabial na beira do rio Jurei, jurei, vou pegar aquele capitão Vou juntar a minha nação Na terra do maracacu Tô na ginga, zumbi, viludinho E seguro o parque do mestre Chalú Eu vi, eu vi A minha boneca voodoo Subir e dancer no espaço Na hora da coroação Me desculpe, senhor, me desculpe Mas essa aqui é a minha nação Daruê, malungo, nação zumbi É o zum 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 da capital Só tem caranguejo esperto Saindo desse manguizal Daruê, malungo, nação zumbi É o zum 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 da capital Só tem caranguejo esperto Saindo desse manguizal Eu pulei, eu pulei E corri a no poesia macio Encutei o cidadão do mundo Num manguizal da beira do rio Eu pulei, eu pulei E corri a no poesia macio Encutei o cidadão do mundo Num manguizal da beira do rio Eu corro e saí no tombo, se não ia me lascar Desci a beira do rio, fui parar na capital Quando vi num aparelho e um pinico anunciar É liquidação total, o falante anunciou Tô liquidado, o privé te pensou Conheceu os amiguinhos e com eles se mandou Aí meu véio abutou o paletó Não deixa o queixo cair e segura o rojão Vinha assim com uma louqueira em cima do caminhão Pararam lá na igreja, conheceram os irmãos Pediram pão pra comer, com um copo de café Um ficou roubando a missa e quatro deram no pé Chila, rei, dole, linda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau